Bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Olinto e Rafaela Scloturismo. Pessoal, hoje a gente vai tentar mostrar para vocês como que é a nossa realidade para fazer o mapeamento. Então a gente costuma ir para um lugar com o nosso motorhome que nem a gente está aqui. A gente está no posto Torrão, que é aqui em Sapucaí Mirim, na Serra da Mantiqueira. E a gente já parou aqui no posto, ficou alguns dias, a gente tira as bicicletas e vai fazer os circuitos. Só que agora a gente tem que ir para um outro circuito que é um pouco mais complicado. É mais longe daqui, então a gente vai de carro até lá, tira as bicicletas e vai fazendo o trabalho para lá. Acompanha a gente para você ver como é que é a nossa vida. Ó, se vocês pedirem um cartão, deixe a dois aí. Sem problemas. Beleza? Para seguir nós, se puder, por favor. Bom, a gente volta se Deus quiser, daqui a pouco. Tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, a gente está saindo da rodovia principal e vai começar a pegar um caminho de terra. E vai subir muito o morro. No geral, a gente consegue fazer 25, 30 quilômetros, avançar no mapeamento. Porque a gente tem que deixar a nossa casa num local e andar 30 quilômetros e voltar 30, dá 60. No geral, claro, né? É sempre um lugar bem difícil. Então, esses 60 quilômetros de volta é sempre duro para a gente. Eventualmente, ele só desce, mas na volta a gente tem que subir. Então, é duro. Nunca passa desse tanto, tá? É a nossa vida. Quando você vê um caminho bucólico, assim, dá até vontade de viajar de motorhome. Agora, se você pensa em viajar só de motorhome ou de carro, é uma coisa muito entediante. É um equilíbrio que nunca vai dar certo. Porque não tem atividade nenhuma. Então, a gente, mesmo que você goste de motorhome, também a gente gosta de viajar assim. Eu acredito que a melhor forma de viajar é de bicicleta mesmo. Mas se você gosta de motorhome, eu aconselho, sinceramente, você tentar equilibrar a vida no motorhome, a viagem no motorhome, com alguma coisa proativa, de bicicleta ou até... Então, tenta ir para lugares para você fazer caminhada, para você fazer pequenas viagens de bicicleta, com o mesmo pequeno circuito de bicicleta. É óbvio que aqui na motiqueira, onde a gente já veio mapear e tudo mais, você vai ter um monte de opção, seja qual for a tua capacidade física. Estou muito ruim de volante, cara. É um perigo. Obrigado. Essa região aqui não é bem o caso. A estradinha aqui é bem boa. A gente já veio aqui de bicicleta. Por isso que a gente está vindo de carro. Mas vamos supor que você tem que enfrentar uma estrada bem ruim. E aí, cara, o que acontece? Ou você tem um veículo apropriado, 4x4, né? Pronto para arregaçar e você gastar uma grana para arrumar ele, né? Ficar atolado, você ficar um dia... Sei lá, né? Ou então, você tem uma bicicleta com você, velho. Que é o que a gente tem. Então, a gente não toma risco, de verdade. Porque a gente vai primeiro de bicicleta e ver se dá para vir de motorhome. Se não der, a gente não vende motorhome. Se é muito arriscado, muito duro, vai arregaçar muito o carro. Ou até vai sujar, depois a gente tem que limpar tudo. A gente não vai. E continua conhecendo e explorando a região. É uma outra grande vantagem se você vem com esse sistema híbrido. Além da produtividade, né? A gente não vai. E olha só que eu só tenho um pouco do sul, só um pouco do norte da Georgia. Igual numa viagem de bicicleta, uma das coisas que a gente vai necessitar sempre, todos os dias, é a água. E não é bem fácil conseguir água. As pessoas são acostumadas a abrir a torneira e sai água. Não sabem de onde vem nem para onde vai, né? A gente tem que saber isso. Então, a gente chegou nesse lugar. Vem cá, mostra para o pessoal aqui. Aqui a gente tem uma igrejinha e tem uma torneira aqui. Maravilha, né, cara? Vamos lá, fácil demais. Agora eu vou tirar a mangueira que eu tenho e vou encher meus tanques, porque a gente já está quase chegando no lugar que a gente vai parar hoje. E por que a gente não trouxe água lá do posto, Olinto? Explica para o pessoal. Muito boa pergunta. Ainda bem que o Rafael perguntou. Ou você, alguém ficou pensando. Não, realmente eu podia trazer lá do posto. Tinha água boa lá também. Só que aí, cara, eu estou forçando o meu carro. Porque eu ia pegar uma estrada de terra subindo. Tem gente que não está nem aí. Mas o meu carro é velho, eu não posso arriscar ele, não quero arriscar ele. Então, eu já sabia disso aqui, que eu já vim de bicicleta, né? Eu tenho informação. É só esse pedacinho, não tem um quilômetro até lá. Então, aqui eu vou encher 2 de 80 litros, são 160 quilos a mais. E assim, se eu trago água lá de baixo, ela vem vazando. Agora não, vai ser 160 litros. Ou seja, eu posso ficar 2 dias lavando roupa. Ou então, 4 dias autossuficiente de água sem lavar roupa. Mas vamos trabalhar que ainda tem dia aí. Você tem que estar preparado para ter tudo quanto é adaptador, né? Esse aqui já não vai dar certo. Então, eu tenho uma coleção aqui de adaptador. Não sei se eu vou achar ele aqui, aquele que dá certinho. Eu acho que esse aqui deve dar. Vamos lá. Certinho. Pronto. Falando em lavar roupa, a gente aproveita que o tanque está enchendo e já enche a máquina. Então, a gente ganha alguns litros a mais aí. Pronto. Agora já estamos com água para 2 dias. Vamos embora. Olha que lugar ajeitadinho aqui do lado da estrada. Agora aqui, vai ficar perto do barzinho. A gente vai ver se dá para ficar aqui mesmo, pedir para ele. E a partir daqui a gente vai fazer os outros roteiros. O bom é que esses lugares tem umas coisas legais. O ovo caipira, até a data que saiu no dia 24. E um queijo que promete, cara. Promete. Depois a gente conta, né? Eu já conto aí. Obrigado. A gente dormiu muito bem aqui. Não tem barulho nenhum de nada. Super silencioso. Só passarinho. Bicho do mato. Essas coisas. Hoje de manhã, já acordamos cedo. Não estava nem o sol batendo. Já tiramos as bicicletas. E vamos sair para fazer mais uma parte do mapeamento. E no caso, a gente volta para o mesmo lugar aqui. Já pegamos água da fonte. É uma vida bem gostosa, cara. E ontem a gente chegou e estava tudo destroçado, cara. Aí a gente foi, tomou banho, fez a janta. E recupera. No que recuperou, a gente percebeu que estava um silêncio gostoso. E aproveitou para fazer um vídeo de resposta para o canal. Ficou bem legal, afinal de contas. Se você ficar só no carro, não vai dar o que dá essas saídas. Essas saídas de bicicleta que trazem equilíbrio para o dia a dia da nossa vida. Mas vamos lá que o sol hoje promete. Pronto, chegamos. Aqui na Mantiqueira não tem dia fácil, mas todos os dias são bonitos. Você pode ter certeza. Hoje a gente fez 36 quilômetros. Acho que deu mais de mil metros de ascendência. Saíram as 8 horas da manhã. 15 para as 8. Agora são 3 horas da tarde. Meu, estamos bem quebrados, cara. Mas fazer o quê? É isso que vai dar equilíbrio. Porque é o seguinte. Eu vou ficar muito tranquilo de ficar em um lugar tranquilo que nem esse. O meu cansaço vai abaixar um pouco a minha ansiedade. Então eu consigo ficar parado aqui. Agora, se essa não é bem, se você ainda tem pique, tem um bar do trevo ali. Chegou um caminhão ali, boiadeiro. O pessoal já está tomando a cerveja. Para quem gosta, né Rafa? A gente está passando essa, mas a gente vai fazer uma jantinha bem gostosa. Então está bom. Meu, é agora o seguinte. Se você vai comprar seu motorhome ou quer saber mais sobre o motorhome, a gente fez uma playlist inteira sobre tudo que a gente sabe sobre o motorhome. Afinal de contas, faz uns 30 anos que a gente mora no motorhome, né? E não tem casa. Então alguma coisa você vai aproveitar. A gente vai deixar o link aí. Se você não encontrar lá aquilo que você quer, escreve aí nos comentários as perguntas que a gente vai responder, tá bom? É isso aí. Um abraço.